Eu vou guardar uma de moleque, só pensa em chevette Até presenciei calóides, mil vira onete E hoje nós investe, tá sobrando a... Ai, pai! Olha aí! Eita! 1K, mano! Eita! Pô, que top, mano! Caralho, velho! Vocês são muito foda, velho! Porra, mano, não, não, nossa senhora, velho! É que não tá aparecendo aqui, mano, quem se inscreveu aqui no canal, aqui pra mim, Mas apareceu aqui, ó, Luan vieram, mano! Seja muito bem-vindo, parça! E Júlio, por ter comentado, deixa outros caras aqui comentar agora aqui, mano! Não, isso aqui é edição limitada, nossa senhora, velho! Eu tô muito feliz, gato! Você não tem ideia! Raíssa Garcia, canal Durk, caralho! Sei lá o nome do canal, Júlio, mano! Já falei já, Lucas Tóxico, show de bola! Mano, tamo junto, seja, mano! Comentado no vídeo aí, é nóis, mano! Você se inscreveu agora recente também, mano! Alguns veio pelo Lucas Tóxico, seja muito bem-vindo também, mano! Tamo junto, rapaziada! Bora pro vídeo, mano, que vai dar interessante! E, mano, era aquela vinheta, brava! Cadê aí? Fala, galera do YouTube! Quem tá falando aqui, mano? Você é o mesmo netão, mano! Seja de todos muito bem-vindo a mais um vídeo no canal! Eu, rapaziada, eu já é Domingão, enfim! E, mano, no início de tudo, mano! Muito obrigado pelo Junkad inscrito, velho! Vocês são muito foda, tá ligado? Tipo, mano, muito satisfatório, mano! Rumo a 2K! Mano, muito obrigado mesmo! Mano, deixa o seu like! Bora bater 10 likes nesse vídeo! 10, não 5, tá? 10 é porque não tem como, né? Entendeu? Mano, se eu for novo aqui no canal... Só pra avisar, mano! Eu tento manter o canal uma vez por semana com vídeo, tá? Eu tento! É a mínima minha no meu caso, né? Porque ainda não tenho conteúdo pra gravar todo dia! O dia que a gente chegar aí nesse level... Aí vai ser todo dia vídeo no canal! Tem casos de acontecer de eu ficar mesmo sem gravar vídeo, rapaziada! Mas... Tá? Perdões! A gente não vai ficar forçando conteúdo, demorou! A gente vai gravar o que tiver pra gravar! A gente grava de legal e traz pra nós! E, mano, hoje é domingão, né? E eu acho que eu vou lá tentar brocar o Chevette, mano! Pra nós chamar no geramento lá! Não é não? Você acha que não, né? Bora lá, mano! Eu vou buscar gasolina! Porque o Diwari ontem foi com o carro lá e... Não abasteceu o carro e eu tive que dar minha gasolina do Chevette pra ele! Safado! Aerial! 3 4 5 10 12 14 15 15 E eu vou assombrar o outro. Mano, para quem não sabe, tem que soldar essas duas, essas quatro engrenagens. Que essa daqui, essa aqui, essa daqui e essa daqui. Para rodar duas rodas, você pode ver que diferencial aberto, cada uma roda para um lado. Essa aqui roda para lá, aquela ali roda para cá. O engenheiro fica anos, mano, trabalhando para fazer um diferencial, tá ligado? Fica mais de ano. Aí vem o filha da p*** e vem só do trampo que ele fez, que demorou anos. Eita, coisice, hein, velho? Não acredito, você quebrou o copo, o carro está dando prejuízo, hein? Foi super bom, gente. Por que que não está dando certo? Não, vai tomar no c***, velho. Não sei, não. Já troquei o silêncio do mestre, já troquei o flexível do lado de lá. Aí esse diabo de flexível não saiu. E não dá freio, velho. Aí você abre aqui e sangra. Ah, não. Vou arrancar tudo. Aí eu acho que está entupido o caninho. Mas daí você abre aqui e sai o bagulho. Pera aí, não. Vou arrancar tudo. E aí, esconde o copo, esconde o copo. Tem super bonde, hein? Vou te falar, hein. Ô, Neto, não precisa colocar, não precisa cobrir o vidro não, Neto. Que a tinta não pega, a tinta não pega no vidro. Olha aí, vai. Olha aí, rapaziada, hein. Quem diria, meu filho. Dá brocado, dá na estrada de chão. Só que não tem gajulina. Se chacoalhar muito, vai dar falta. Mas vamos ali só na esquininha, só uma só, vai. Top, mano, top. Faltou mais motor. Mas tá bom, tá filé. Olha quem dormiu aqui em casa hoje. Eita, olha. Ô, rúcula. Eita, tem que buscar as rodas, mano. Tem que buscar as rodas. Olha aí. Meu nego dormiu aqui. Tem que ir lá comprar querosene pra uma casa aqui também que tá feio. E tá meio poeirado, né? Agora é doido. Bora trabalhar. Sexta-feira hoje, rapaziada. Tá dando trabalho, mano. E amanhã, mano, sábado, mano, vai ter uns videozinhos massa aí, filho. Ainda vai tentar fazer uns drift humilde mesmo. Um sabadão. Ontem foi quinta. Foi feriado. E hoje é sexta-feira e vai ser sábado. Vá, neto. Beleza. Olha aí, rapaziada. Tá calcando, filho. Bom dia pra quem tá dormindo na hora dessa. Que meus vizinhos tá feliz. Ai, moleque. Olha aí, rapaziada. Escapamento do bicho, mano. Tem que pôr. É barulhento ainda, mas é menos, né? Não é só o cano. Rapaziada, partiu fazer a grade da frente do radiador ali, hein? Olha aí. Eita, nós. Tem que segurar, filho. Entendeu? Vou cortar aqui, ó. E vou fazer de grade lá. Top, hein? E a rapaziada vai ficar mais ou menos assim, mano. Eita. Será que vai ficar legal, mano? Eu não sei, tá ligado? Ah, eu acho que vai ficar... Eu acho que vai ficar massa assim, rapaziada. Eu acho que vai ficar massa. Eu acho que vai ficar massa. Eu não sei aqui. Não tá pronto, mano. Tem que fazer ficar pronto primeiro. Pra depois ter uma conclusão. Eu vou ter que tirar essa caninha, essa quina aqui. Pra ele sentar certinho. Rapaziada, até que não vai ficar feio não, mano. Só que eu tenho que definir a cor. É que isso aqui não tá pronto, não. Isso aqui eu só cortei. Tem que tirar as beiradinhas aqui pra encaixar certinho. Igual aquele ali que tá encaixando. E tirar a beiradinha aqui que não tá encaixando. Mas o resto tá tudo encaixando lá dentro. E desentortar um pouco. Tá meio torto. Mas, mano. É isso aí, tá ligado? Tipo, vai ficar assim. Vai pintado, né? Que assim tá meio estranho ainda. Eu vou dar uns pontinhos de solda aqui. Vou endereitar certinho pra não ficar torto. E pintar de preto. Fiz uma votação no meu Facebook, no meu WhatsApp. E teve 20 votações de pintar de preto. Então, eliminação de ferrugem e vernizar foi eliminada. E eu fiz isso aqui também, mano. Esse aqui eu não gostei, mano. Mas eu vou deixar porque eu já fiz, mano. E desse lado aqui eu vou traçar uma fita preta assim, ó. Faz um X. Então vai ficar diferenciado. Então esse... Mano, o importante é ser diferente. Eu sei que às vezes... Ah, mano. Ficou feio, né? Tampar. Mano, vamos ser diferente, tá ligado? E eu tenho que rebaixar essa traseira. Acho que eu já falei pra vocês, mano. Eu não sei se eu vou baixar ali. Porque ali é um sistema que é mais fácil de baixar uma casmola. Não sei o que eu faço. Bora fixar aqui e pintar. E daí vocês vão ver como é que fica. E periquita, a mola tá ligada. Tá no pé. E você tá caçando a mola e a mola tá ali, ó. Ó, ó, ó. Vamos soldar ela assim, né? Vamos soldar assim. Porque tá muito... Tá muito baixo, calma. Tem que soldar aqui. Pronto. Tem que ficar... Tchau, obrigado. Fica zero o bagulho. A lixadeira tá aí dentro da reladeira mesmo. Tá certo? Ah, Bucitinho. Carro alto é o caramba. Eu vou raspar nos quebra-mola. É, tchau pras suas molas. Agora a sua, na linha. É, agora é fazer o quê, né? Pode deixar a lixadeira. Aqui, abre aqui, ó. Na porta. Eita. Eita. Eita aí não, tá aí não. Tá lá no fundo lá, ó. Achei que era poderosa aqui. Eita. Tá lá no fundo. Que voluço. Que voluço. Ó, que é, Babi? Eita, olha. Uhul. Você tá doido. Panda, parece que você tá meio moiado, Panda. Não fui eu que jogava. Não sei se tá ligado, né? Ali, ó. Coloca a lixadeira, ó. Ô, coloca o óculos. Se é bonito, vai estragar esses olhos. Claro. Se é bonito, vai estragar esses olhos. Cê tá. É viado. Problema não é problema, não é baixar. O problema é desmontar a frente do carro inteiro. É pra baixar o outro lado pra ficar igual. Esse que é o B.O. Porque não tem que arrancar a sua mola igual ali na frente, arrancar o amortecedor. A gente vai colocar aqui. É. Aqui mesmo? É. Aqui no rumo disso. É isso, faz favor. Pronto. Meu Deus do céu. Ai! Ai! Abre o diabo, professor. Vai lá, eu não quero levar. Cê ligou na extensão. Cê ligou na extensão, viado. Isso é a extensão, ó. E eu queria te levar choque ainda. Ai, mano. Coloca nesse branco aqui, viado. Nesse daqui? Isso. Iiiiixo! Olha, que feliz, hein? Ae! Agora vai, hein? Ó! Rapaziada do YouTube, segue no Instagram lá, mano. Link na descrição, não é tão oficial. Bora! Ai, Deus! Tchau, obrigado! Foi bom conhecer. Levante aí. Desi... Iiiiço! Ah, moleque doido! Tá ficando bom. Pode levantar, filho. Vai. Vamos guiar. enable! Ok. Vamos lá. Vamos, vamos. Tu Weight,im Wasa. Temporal são muito... Temporal são muito mais normal. Temporal são muito maior! Temporal são muito durable! Temporal são amigas, rapazos e safi para não미 meus for aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente, galera, tava muito alto, velho. Eu não vou ter... Eu acho que se vocês pegarem e notarem aí nos vídeos anteriores aí, ou se é algum vídeo que eu mostrei certinho, vocês vão ver que tava muito alto aqui, mano. Aí, rapaziada, e a frente dele ficou assim, mano. Ficou até que da hora, rapaziada. A estética. Aí, ó. Ó, umas gradezinhas que eu pintei, ó. Filé, ó. Ficou até que da hora, rapaziada. 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 E aí, moção? O bagulho é muito louco, velho. Olha a minha blusa, velho. Olha a tremedeira. Deus me livre, mano. Rapaz, mandei mandando, mano. Mandei a segunda, cheguei da bolinha na segunda ali. Olha a cor do bicho. Eita, velho. Olha a roda. É muito da hora. Ele entrou dentro do carro. É, meu amor. Você tá maluco, velho. Suja mesmo, mano. Olha aí, tudo vermelho. Ah, mano. Eu não continuei, porque como o carro tá sem o filtro, já sujou o carburador. Já tá dando falta, já. Já tá falhando, já. Deve ter entupido de novo. Ah, vou ter que tirar o carburador agora de limpar, mano. Rapaziada, não mais é isso aí, mano. Esse vídeo vai ficando por aqui, mano. Obrigado a todos por ter assistido até aqui, mano. Satisfação imensa, mano. Encontrar você aqui no final do vídeo. Mano, deixa seu like. Inscreva-se no canal, mano. E segura que vai ter uma joelha vindo por aí, mano. O bagulho tá chave, mano. Eita.